Eu preciso abrir o meu coração pra você amor, mas abrir o meu coração de verdade e te contar tudo o que estou sentindo, tudo o que penso a seu respeito, a nosso respeito e principalmente quais são os meus planos Pra nossa história de amor se tornar a história de amor mais linda do mundo Claro que pra isso eu conto com você, conto com seu empenho e com seu carinho Pra construir essa história de amor é claro que eu vou precisar de sua ajuda Você tá disposta a caminhar lado a lado comigo? A estar comigo nas horas felizes e também nas horas que não for tão felizes assim? Então, primeiro eu quero te falar de tudo o que eu sinto por você Tem uma frase que diz que amar e ser amado é... Eu sei lá que frase é essa, mas tem alguma coisa assim Que diz que a gente realmente pra amar a gente tem que se amar primeiro, não é? Mas acontece que com você eu aprendi que o amor realmente é algo tão naturalmente feito pra gente Que faz a gente querer se arrumar, ficar bem, pra que a nossa amada veja a gente com bons olhos Isso é natural, porque a gente arruma a nossa vida pra poder receber outra vida também E assim formar uma só vida, entendeu amor? Acho que não, né? Vou tentar explicar um pouco melhor Eu depois que conheci você Passei a ver que eu preciso me cuidar Que eu preciso me amar Porque como posso amar alguém se eu não cuido nem de mim mesmo, não é? Agora entendeu meu amor Você me fez ver a vida colorida Como eu sempre digo nas mensagens Você me ganhou de uma forma que não tinha outra maneira se não fosse do jeitinho que aconteceu Tava escrito meu bem, nas estrelas talvez No infinito No nosso coração Então desde que te conheci Apareceu em meu coração esse sentimento assim Que veio de mansinho Tomou conta Mexeu comigo de uma forma Tão, tão singular E hoje esse sentimento não me deixa mais respirar Se não for pensando em você Esse é o amor que sinto Um amor que tenha necessidade de retribuir Todo carinho que recebe Todo carinho Que eu recebo de você, abelinha Você é o meu amor Meu tudo Minha vida E olha Por isso esse sentimento Esse sentimento que faz o meu coração bater forte Agora eu quero falar dos meus planos com você Que são os melhores possíveis Pode crer nisso Amor Desde que você chegou, sabe Eu comecei a ver um futuro De verdade Eu realmente precisava de alguém na minha vida Alguém que me fizesse sonhar E hoje o meu plano se resume Em nunca deixar você ficar triste E também nunca ficar longe de você Esses são, sabe Os principais motivos De eu querer fazer essa história dar certo Primeiro fazer você feliz E não ficar longe de você Porque se eu ficar pertinho de você Te fazendo feliz Com certeza eu serei feliz também O futuro, meu amor Não é sobre conquistas pessoais Não é sobre uma casa nova Um carro novo Não Nossa história, meu bem Ela vai ser sobre Como que nós conseguimos Ser felizes Mesmo com tão pouco Não precisamos Não precisamos de muito Para ser feliz Entendeu a beleza de como é Amar e ser amado O amor Tudo que eu preciso é do seu sorriso Tudo que eu preciso é do seu carinho Esse sou eu Completamente apaixonado por você E não é um amor superficial Um amor Que a gente simplesmente vai lá Pronto, beija e acabou Faz sexo Não Muito pelo contrário, meu bem A minha maior felicidade É poder compartilhar com você Meu dia a dia A gente almoçar juntos Jantar juntos Tomar café da manhã juntos Sonhar juntos Planejar sim Quem sabe comprar o carro novo Isso não é o objetivo Da nossa vida É ser feliz Mas também não significa Que a gente não possa ter planos Mas amor Os meus planos Eles só serão revelados Quando você vier E completar os meus sonhos Não entendeu nada de novo, não é? Eu sei que eu tô um pouco confuso Em minhas palavras Mas é que cada mensagem que eu te faço É do meu coração E o que eu quero dizer, meu amor Que o meu plano É fazer um plano com você Entendeu agora? Ou seja, nós dois Vamos ficar juntinhos Abraçadinhos Na nossa cama No nosso quarto No nosso sofá No nosso sofá Não importa E vamos planejar A nossa vida juntos O que você quiser fazer Eu estarei do seu lado Para o que der e vier E assim é E assim é Assim será Pode acreditar A nossa vida juntos O nosso amor A nossa história de paixão Um ajudando o outro Um ajudando o outro Crescendo juntos Superando juntos Superando juntos De verdade E o quanto quero fazer Faz tempo E não importa Tempo nem distância Não importa nada Meu amor O que importa É que verdadeiramente Eu amo você Eu sei que você Também me ama Mais do que tudo Por isso você é a minha Coelhinha Danadinha E eu te amo E sempre vou te amar Esta mensagem É toda sua Que É toda minha também Você é minha E eu sou seu E a mensagem é pra você Ah meu amor Te amo Te amo Bebê Te amo Muito Receba Todo o meu carinho Um beijo Bem gostoso E um abraço Acertado Do seu Mineirinho Apaixonado Te amo Te amo Tchau Tchau Te amo Legenda Adriana Zanotto